Olá, está começando aqui na TV Câmara, canal 18.2 da TV Aberta, o programa Fala Candidato. Esse é um espaço para você, eleitor, conhecer as propostas e os planos de governo dos candidatos para chefiar a Prefeitura Municipal pelos próximos quatro anos. Esse programa faz parte da cobertura especial da TV Câmara nas eleições de 2024. Neste programa, conversaremos com o candidato Paulo Burman, do PDT. O formato da entrevista seria igual para todos. Abordaremos 11 temas relevantes para a municipalidade, tais como emprego, educação e saúde. Para cada tópico, o candidato terá até dois minutos para responder. Ao final de cada tema, iremos sortear um subtema, em que o candidato terá até um minuto para fazer as suas considerações. Está de acordo com as regras, candidato? Então, vamos começar. Nesse primeiro momento, nós vamos lhe dar um espaço para que o senhor se apresente para quem está nos assistindo. Quem é Paulo Burman? Conte um pouquinho da sua história em até dois minutos. É um tempo curto, mas vamos lá. Vamos lá. É muito importante que a população conheça um pouco da nossa história. A gente tem história, todos nós temos uma história. Eu sou professor aposentado da Universidade Federal de Santa Maria, sou cirurgião dentista de formação, nascido numa cidade pequena, aqui na região das Missões, em Catuípe, e vivendo em Santa Maria no corpo total há mais de 40 anos, eu poderia dizer assim. Como estudante e depois como professor da Universidade. Tenho um orgulho muito grande de ter vivido grande parte dessa minha vida aqui em Santa Maria, pelas relações que nós construímos, pelo amor que tenho pela educação, pela Universidade, enfim, pelo povo de Santa Maria. Isso é muito bom que a gente tenha essa oportunidade de estabelecer essa relação. Sou de uma família de agricultores, de pequenos agricultores lá do interior de Catuípe. Nasci, me criei na colônia até os 11, 12 anos de idade. Conheço um pouco da realidade também desse setor produtivo, que foi a minha base, vamos dizer assim, da minha infância e da minha juventude. E depois deslocado para o estudo. Meu pai e minha mãe dizem, olha, vocês vão estudar, vocês vão sair para estudar. E a gente aproveitou a oportunidade, uma janela de oportunidades que se abriu. E a gente, felizmente, tivemos todos a oportunidade, somos cinco irmãos, tivemos a oportunidade de avançar dentro desse espaço da educação, que para nós é central, é fundamental. Muito importante isso. E, por certo, nesse período de universidade, nos últimos anos, eu ocupei o cargo da reitoria da universidade. Fui reitor desta universidade com muito orgulho por dois mandatos consecutivos. Isso, para mim, foi também, me trouxe uma grande experiência na gestão pública. E a gente precisa, obviamente, aproveitar esse momento de... É muito errado. Então, agora nós vamos começar a abordar nossos tópicos, nossos temas, grandes temas importantes para Santa Maria. O primeiro tema é a saúde, em que o senhor vai poder falar dois minutos sobre esse tema tão caro, para a saúde, para o Brasil, de uma forma geral. Esse é um dos temas, dos mais relevantes, no momento, que a população de Santa Maria tem mencionado, tem destacado como uma grande necessidade. de uma cobertura maior, de uma oportunidade maior, de um atendimento melhor, de uma qualidade melhor. O que nós temos visto, realmente, é uma dificuldade das pessoas acessarem o serviço de saúde, tanto para consultas, quanto para exames, quanto mais complexo ainda para cirurgias e tudo mais. E nós temos uma atenção muito especial por isso, até porque eu sou da área da saúde e conheço um tanto. E, para além disso, eu estive sob minha responsabilidade, o hospital universitário, que é o principal hospital público do interior do estado. Então, a gente conhece um pouco desse contexto. Mas eu diria, sim, é que nós precisamos atuar muito na saúde, na base do processo, na saúde pública, nas unidades básicas de saúde, que fazem a referência para os níveis superiores de atenção à saúde. E uma das coisas que a gente tem mais observado é a queixa em relação aos horários de atendimento nos postos de saúde. Aqui, para uma boa parte deles, precisa ser ampliada para pelo menos um terceiro turno. Para pelo menos um terceiro turno. E em algumas regiões da cidade, as mais populosas e mais distantes da UPA, por exemplo, é preciso que a gente amplie o horário, talvez, até para 24 horas. E, obviamente, uma estratégia de marcação de consultas, por exemplo, digital, usando os aplicativos que podem ser construídos para facilitar o acesso da população. Marcação de exames e consultas e tudo mais. Nós precisamos terminar com esse processo de espera, onde as pessoas acabam morrendo nas filas, esperando um exame, esperando uma cirurgia, esperando até uma consulta lá na origem, que são remarcadas até... Tempo encerrado, reitor. Agora, o senhor vai ter a possibilidade de falar um pouquinho mais sobre saúde, dentro de um sub-tema que o senhor vai escolher aí na SOT. O sub-tema é gestão de saúde. Então, em até um minuto, o senhor pode falar sobre esse tema. Bom, tem muita coisa para se resolver na questão da gestão da saúde. A gestão de saúde é uma coisa séria, é um processo que precisa de uma atenção, de um olhar, de um cuidado e de um carinho, sobretudo. Mas nós temos em Santa Maria, basicamente, um problema que precisa ser resolvido de início dentro desse processo e retomar o processo de municipalização. A gestão plena da saúde ficar sob responsabilidade de Santa Maria, com um espectro regional, para nós perdermos essa dependência que nós temos do governo do Estado. Os repasses são feitos do governo federal para o governo do Estado, para depois chegar aqui no município. Isso, certamente, representa uma entrave quando se trata de definir prioridades no atendimento à saúde. A dependência externa causa, realmente, um prejuízo importante para a saúde da população de Santa Maria. E a gestão plena da saúde é um objetivo fundamental, central, dentro daquilo que nós defendemos para a saúde em Santa Maria. Vamos ver, então, qual o subtema? Não, na verdade, agora é outro tema. Mobilidade urbana. Dentro do tema mobilidade urbana, quais são as suas propostas de governo, candidato? Bom, primeiro nós temos que pensar numa estrutura viária que apresente soluções para o trânsito de Santa Maria, que garanta, facilite a mobilidade na cidade e nos bairros. Mas também não podemos esquecer, se falando de mobilidade, que nós temos os distritos com grandes deficiências nas estradas que impedem ou que dificultam a movimentação das pessoas. Mobilidade é esse conceito de movimentação livre das pessoas, com o fluxo mais favorável possível. E depois, na própria zona urbana, a questão do transporte público da zona urbana, de como isso precisa ser abordado e tratado com seriedade, com compromisso, com responsabilidade. É um problema crônico. A gente tem visto tanto debate, tanta discussão e poucas soluções têm se apresentado. Tem se falado em licitação do transporte público, tem se falado em transporte público gratuito, tem se falado da qualidade dos veículos que transportam as pessoas. Nós temos uma visão muito clara. O transporte público, quanto mais qualificado ele for, melhor ele vai atender a população. E tem uma outra consequência, que é a questão do trânsito ser melhorado à medida que você tem mais ônibus circulando e menos veículos nas ruas. As nossas ruas não foram planejadas, grande parte delas, muitas são estreitas. E isso vem dificultando também o trânsito de uma maneira geral. E outro aspecto envolvido também no fortalecimento da mobilidade urbana, num programa que nós temos defendido, de tarifa zero para a população, transporte público gratuito, é a questão ambiental. O impacto da redução do uso de veículos e o consumo de combustível. Mas, basicamente, o que nós precisamos trabalhar é uma qualidade melhor de transporte, para que as pessoas possam se deslocar das suas residências para o seu local de trabalho, na busca de serviços, de saúde, de educação e tudo mais. Esse é um grande desafio que nós temos. Tempo encerrado. Agora sim, vamos sortear o sub-tema dentro de mobilidade urbana. O sub-tema é concessão dos táxis. Então, o senhor vai ter até um minuto para falar sobre concessão dos táxis. Nós vivemos hoje uma realidade para além dos táxis. Nós estamos com os veículos de aplicativos, que também têm participado muito dessa mobilidade individual, nós diríamos assim. Mas, por certo, a questão da concessão precisa ser tratada com muita seriedade e responsabilidade. Essa é uma política já estabelecida em Santa Maria. E nós precisamos construir e liderar um processo de melhoria, inclusive, nesse aspecto da concessão dos serviços de transporte individual. E isso precisa... Nós precisamos reunir todas as lideranças e os empresários que atuam nesse setor, os próprios motoristas, ouvir o sindicato dos motoristas e tudo mais, de tal sorte que nós possamos construir um aspecto muito mais favorável para a população de Santa Maria. Isso é o grande desafio. Quem se pensa no papel daquele trabalhador que dirige o táxi, a empresa que coordena o processo e o usuário, todos eles precisam estar acompanhando toda a... Se o senhor quiser tomar uma aguinha, fique à vontade. Nosso próximo tema é relações políticas, ou seja, a relação da prefeitura com a Câmara Municipal, a relação da prefeitura com o governo do Estado e com o governo federal. Então, como o senhor vê essa questão de relações governamentais? Olha, nós temos uma boa experiência nessas relações políticas em função do cargo que nós ocupamos na reitoria da universidade. E isso foi sempre uma tônica. Veja que nesses oito anos de reitoria, nós passamos por 13 ministros da educação. A cada troca de ministro, a necessidade de você rearticular todo o processo de gestão política junto ao Ministério da Educação e a outros ministérios do governo federal. E aqui, juntamente ao governo do Estado, da mesma forma. As ações que precisam ser muito fluentes entre o poder público municipal, o poder público estadual e federal, precisam de alguma visão macro e de alguma capacidade de diálogo. Isso é uma das coisas que nós podemos dizer com orgulho, que temos essa facilidade de construir diálogos em defesa dos interesses da população. Então, por certo, a Câmara de Vereadores é uma outra Câmara de Ressonância das coisas que o município e que a população precisa. Nós precisamos estabelecer, de fato, um novo paradigma entre a relação da Prefeitura Municipal com o poder legislativo. Isso se faz com muito diálogo, com muita conversa, com a construção e com a clareza de que os interesses em discussão dentro desses processos são os interesses da população, não são os interesses do prefeito ou do vereador. Isso que nós precisamos ter muito claro. Na ponta desse processo, nós, como servidores públicos, não importa se somos vereador, prefeito, professor, nomeado, concursado, etc. Nós todos somos servidores públicos, temos que estar articulando das melhores maneiras a melhor forma de servir ao interesse da população de Santa Maria. E assim se estabelecem as melhores relações políticas em defesa dos interesses do povo de Santa Maria. Então, vamos ver o sub-tema sobre relações políticas. O sub-tema é relação com os governos federal e estadual. O senhor tem até um minuto para falar sobre esse tema. Nós abordamos um pouco isso na nossa conversa inicial, mas isso é importante. O que se tem dito de que nós precisamos estar atrelados ao mesmo partido do governo estadual ou federal para poder estabelecer uma relação dos entes públicos não tem o menor sentido. Senão nós teríamos que ter um partido único fazendo gestão em todo o país. Isso, na verdade, seria o fim da democracia. Nós vivemos um país democrático com várias tendências e correntes ideológicas, correntes de vários partidos e precisamos estabelecer esse aspecto mais republicano possível nas relações do governo municipal com o governo estadual, e com o governo federal. Isso se faz com diálogo, se faz com visão e com foco no interesse público. Como disse, o principal ator dentro desse processo é o público, são as pessoas, é o povo de Santa Maria que precisa de uma articulação muito fluente entre o governo de Estado, o governo municipal e o governo federal. Vamos para o nosso próximo tema, que é segurança pública. Dois minutos para falar sobre esse assunto, sobre o que o seu plano de governo traz nessa área. Isso é um tema muito crítico e muito complexo, dado o papel que o município tem, pode exercer dentro desse processo. Eu diria que tem ações muito locais, que dependem da própria gestão municipal, como, por exemplo, nós criarmos uma Secretaria de Segurança Pública e proteção das pessoas. Isso é um projeto que a gente tem debruçado muito na expectativa de liderar realmente uma mudança no quadro de segurança pública aqui em Santa Maria. Criar uma Secretaria de Segurança Pública e proteção às pessoas envolvendo a Guarda Civil, envolvendo a Guarda de Trânsito, envolvendo a própria Defesa Civil, porque nós falamos de proteção às pessoas como um todo, são elementos muito importantes. Há um outro aspecto importante embutido na questão da segurança pública, de como as questões da violência, especialmente a violência contra a mulher, têm afetado as pessoas aqui nesse município de Santa Maria. Não é possível que em pleno século XXI, nós ainda tenhamos que tratar com tanta profundidade e cuidado à questão da violência contra a mulher. É preciso se articular um cenário de conjugação de esforços entre o município, o Estado e as forças de segurança do Estado e da própria federação, da própria União. O município tem condições, baseado nas relações políticas, que nós comentamos há pouco, estabelecer essas conexões que são muito importantes. Outros aspectos da segurança, do controle de armas, o controle de abgiato na zona rural, como isso vem acontecendo, a segurança dos nossos distritos precisa de uma atenção muito especial. Por isso que nós temos falado muito sobre a descentralização dos processos de gestão do município, incluindo aí a questão da segurança pública. Esses são fatores fundamentais em levar segurança para as pessoas. Vamos ver qual outro tema o senhor vai poder seguir desenvolvendo dentro dessa área da segurança pública. Relação com os órgãos de segurança pública. Então, o senhor tem até um minuto para falar sobre relação com os órgãos de segurança pública. Isso é estratégico, é fundamental, visto que boa parte da segurança pública não é responsabilidade do município, mas em hipótese alguma o município pode se omitir desse processo. É preciso que a gente tenha a exata compreensão do papel do município dentro dessa perspectiva da segurança para as pessoas. Nós estamos falando de levar segurança para as pessoas. As conexões e as relações políticas que precisam ser estabelecidas com o governo do estado e com o governo federal levam também a um compromisso de nós buscarmos a relação com as forças de segurança estaduais e federais. Há uma conjugação, há uma necessidade de integração de todos esses esforços, de articulação da inteligência, de articulação do equipamento, de articulação das informações, para que isso possa fluir da melhor forma possível. Mais uma vez, como disse, objeto, foco é a população, é a segurança das pessoas, a tranquilidade de andar na rua à noite ou de dia, não importa, nos bairros, no interior ou no centro da cidade. Nosso próximo tema é previdência e funcionalismo público. Então, o senhor tem até dois minutos para falar sobre seus planos de governo nessa área, essa área que também é importante para Santa Maria, já que temos tantos servidores públicos municipais. Verdade. Bom, nós temos uma instituição responsável pela previdência dos servidores públicos municipais, que é o IPASP. O IPASP, todos nós sabemos, mais de 20 anos de existência, ele vem com dificuldades importantes e corre o risco, inclusive, de entrar em colapso. O que significa entrar em colapso para o servidor público? O risco de, no futuro, com a insolvência que se desenha dentro do IPASP, deixar de pagar os benefícios de aposentadoria dos servidores públicos. Acho muito pouco provável que isso venha a acontecer, porque nós temos que discutir um projeto, liderar um projeto de discussão com o IPASP, no sentido de alavancar um programa que possa promover a recuperação dessa instituição. Impossível. Nós temos claramente o INSS como devedor dentro desse processo, e isso precisa, mais uma vez, articulação com o governo federal. Nós temos uma facilidade também em relação ao governo federal, porque o ministro da Previdência é vinculado ao PDT, o ministro Carlos Lupe. Certamente, ele não se furtaria a sentar a uma mesa da negociação e adiantar as soluções da dívida da Previdência Federal com o IPASP. E a reestruturação do IPASP, obviamente, é uma necessidade de tal sorte que os novos contratados pelo serviço público, eles possam já estar numa nova cobertura de Previdência para eles, para garantir que, de fato, nós tenhamos um IPASP saudável que possa cumprir com os seus compromissos de pagamento dos benefícios previdenciários para todos os servidores públicos. Esse é um grande desafio que nós vamos ter que sentar com todos, discutir, liderar um processo de discussão profunda e responsável. Vamos, então, sortear o tema dentro de Previdência e Funcionalismo Público para que o senhor siga falando sobre o seu plano de governo. O tema é combate à evasão tributária. Então, o senhor tem até um minuto para falar sobre combate à evasão tributária. Bom, há um cenário complexo de evasão tributária. Hoje se fala muito, quando se fala em tributos, se fala na necessidade de aumentar impostos. Isso não passa pela cabeça de um gestor que tem a dimensão das dificuldades que o município enfrenta, mas a importância de nós termos muito claro que uma política fiscal tributária precisa, de fato, de uma atenção muito concentrada de todos os atores desse processo. Hoje se fala muito na necessidade, nós temos isso muito claro, na necessidade da importância de nós termos uma ampla estratégia, liderarmos aí uma ampla estratégia de discussão das dívidas e a renegociação das dívidas para com o tesouro municipal. Isso é muito importante, são ações que nós precisamos levar muito adiante. Então, a política fiscal não pode ser de estrangulamento do contribuinte. Nosso próximo tema, certamente é um tema que é caro para o senhor também, que trabalhou muitos anos lá na universidade, é a educação. Vamos falar de educação. Damos claro que é uma bandeira do PDT, a educação é a bandeira do PDT, é um dos principais pilares de sustentação do Partido Democrático Trabalhista, que temos defendido de forma incondicional a educação integral em tempo integral. Nós temos falado muito do modelo do CIEPS, que foram construídos e projetados por Darcy Ribeiro e Leonel Brizola, no Rio de Janeiro, e depois aqui pelo Colares, no Rio Grande do Sul. Todos aqueles que tiveram uma experiência com o CIEPS sabem do que nós estamos falando. Aqueles que não tiveram experiência e que conhecem, também conhecem qual a proposta ou projeto do CIEPS, que é a educação integral em tempo integral. Não se trata de dois turnos, ou de turno e contraturno. É um processo integral, de formação integral, daquela formação curricular convencional com a formação complementar no esporte, na cultura. Nós estamos em época de Olimpíada, por exemplo, o esporte precisa, para se estabelecer uma perspectiva de futuro, desde a base, desde o início. Então, uma formação complementar no esporte, na cultura, na atividade doméstica, por que não? E isso, de fato, nos remete à necessidade de atuarmos com mais intensidade dentro desse processo de formação integral. Tempo integral remete à contratação de pessoal e remete a uma carreira do magistério que possa, de fato, oferecer dignidade aos trabalhadores da área da educação, às professoras, os professores, os funcionários de escola e assim por diante. Nós precisamos atuar muito fortemente nisso, de tal sorte que tenhamos, na escola de tempo integral, a possibilidade de retirarmos as nossas crianças das ruas. Nós estamos perdendo as nossas crianças para as ruas e para o crime. Isso, para mim, é fundamental como projeto de governo que vamos implantar aqui em Santa Maria. Vamos sortear, então, o sub-tema dentro da educação. O sub-tema é escolas em turno integral. O senhor já falou um pouquinho, mas também terá a oportunidade de falar mais um minuto sobre esse tema, se assim desejar. Por que a gente fala sobre isso? Porque a escola de tempo integral tem exatamente esse espírito. E não é educação em tempo integral, é educação integral. É a formação do menino, da menina, da criança, do jovem, num conjunto que possa preparar para a vida, preparar para o mundo do trabalho, preparar para uma perspectiva de constituir família e se organizar de forma muito mais qualificada dentro desse espaço da sociedade. Paralelamente a isso, incluindo na escola de tempo integral, a educação integral, nós vamos ter a educação infantil. Nós temos um lapso aqui em Santa Maria de uma deficiência de vagas que é crônica e que precisa ser resolvida. Os pais precisam trabalhar, as crianças precisam estar assistidas e, portanto, dentro desse contexto da educação integral, nós temos a necessidade de atender também a educação infantil desde o princípio desse processo. Obrigada. Chegamos na metade do nosso programa. Estamos recebendo aqui na TV Câmara o candidato à Prefeitura Municipal, Paulo Burman. Burman está apresentando suas propostas para chefiar o Executivo Municipal durante os próximos quatro anos. Você pode conferir todas as sabatinas com os candidatos no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. As eleições municipais estão previstas para o dia 6 de outubro, primeiro turno, e 27 de outubro, segundo turno, caso seja necessário. Acompanhe aqui pela TV Câmara uma cobertura especial sobre esse pleito, que vai eleger, além do prefeito e do vice-prefeito, os 21 vereadores que irão desempenhar mandatos parlamentares aqui na Câmara de Vereadores pelos próximos quatro anos. Vamos, então, retomar os questionamentos ao candidato à Prefeitura Municipal, Paulo Burman. O nosso próximo tema, então, candidato, é emprego e renda. O senhor tem até dois minutos para falar, depois do sorteio. Vamos lá. Esse é um dos aspectos também que vai demandar um grande debate, uma grande discussão, e nós estamos dispostos a isso, obviamente, a liderar esse processo, porque nós temos aí uma dificuldade muito grande de consolidar um modelo de geração de empregos de Santa Maria, muito por conta de ser uma cidade cuja característica principal é a prestação de serviços. As iniciativas todas de criação e atração de indústrias que possam gerar emprego em Santa Maria, elas são realmente muito acanhadas, eu poderia dizer. Nós temos um distrito industrial, por exemplo, que poderia e deveria ser o espaço de estímulo, de incentivo a empresas estarem em Santa Maria, com as condições que estão sem energia suficiente, sem segurança suficiente, sem comunicação, internet suficiente, e isso tudo precisa ser contabilizado. Bom, nós temos um aspecto que eu acho que é importantíssimo dentro do processo de desenvolvimento de geração de emprego, que é a nossa logística. Nós precisamos urgentemente criar um aeroporto civil para Santa Maria ou repactuar a parceria com a Força Aérea Brasileira de uma forma muito mais favorável para Santa Maria e a criação de oportunidades em Santa Maria. Mais do que isso, nós falando em logística, os nossos acessos pela 287, vejam, nós não podemos falar em outras perspectivas se nós temos uma ponte aqui na saída de Santa Maria que não tem nem previsão. Enquanto que ali em Nova Roma do Sul, em quatro meses fizeram a nova ponte, e nós aqui estamos levando isso, empurrando com uma letargia dentro do processo, que certamente atrasa o desenvolvimento. Qual empresa viria para Santa Maria para gerar emprego, com essa condição que nós temos de acesso à nossa cidade de Santa Maria. Vamos então sortear o subtema dentro de emprego e renda. O tema que o senhor poderá seguir desenvolvendo é a atração de investimentos externos. Então, até um minuto para falar sobre a atração de investimentos externos. Muito bom, muito bom. Falávamos sobre a infraestrutura como uma estratégia de atração de investimentos externos, de incentivos, de estímulos, as empresas se colocarem em Santa Maria como investidoras. Na indústria, por exemplo, ou no próprio turismo. Nós temos um potencial imenso de turismo aqui em Santa Maria. É preciso se construir uma estrutura de turismo que possa, de fato, representar a oportunidade de emprego e desenvolvimento. Mas, para isso, eu repito, nós precisamos de infraestrutura, nós precisamos de rodovias, precisamos de acessos. Nós não podemos ficar esperando uma ponte por mais de um ano, uma ponte que é uma das principais ligações com a capital do Estado. Nós vamos melhorar esses acessos todos. Duplicação da rodovia de Santa Maria a Porto Alegre. Não pode-se esperar 30 anos para duplicar uma rodovia como está proposto aqui, pagando pedágio como nós estamos pagando. Então, é preciso que tenhamos uma leitura muito mais voltada para a infraestrutura que possa trazer para cá, atrair para cá investimentos, geração de emprego e geração de renda. Eu fiz errado. Nosso próximo tema é defesa civil. O senhor falou, ao longo do programa, um pouco sobre a importância dessa pauta. Mas agora terá dois minutos para falar sobre ela. Bom, é um tema muito sensível para esse momento. Todos nós sabemos disso. Nós estamos saindo, vivendo ainda os efeitos de uma tragédia que se abateu sobre o Urugênio. Clima extremo, sem dúvida alguma. Mas nós precisamos ter na defesa civil o elemento de prevenção dessas situações. Quando se fala de prevenção, para além da necessidade de reequiparmos a defesa civil de Santa Maria, de capacitarmos toda a equipe da defesa civil, e esse processo é um processo de capacitação permanente, e de colocarmos dentro da estrutura da defesa civil, não políticos profissionais, de estabelecermos lá uma responsabilidade com gente qualificada e capacitada para a ocupação desta função. Isso não pode ser um cabide de emprego, a defesa civil. Ela tem que ser tratada com muita responsabilidade. Esse é o nosso propósito. O reequipamento da defesa civil é outra situação. As pessoas precisam, quem trabalha na defesa civil, ter as condições mínimas. E no caso da defesa civil não pode ser nem mínimas. Elas têm que ser condições totais de trabalho. Com equipamento, com salário digno, com treinamento permanente. Uma defesa civil que esteja focada na prevenção, como disse, mas também na ação quando for demandada, quando for necessitada, que atue. E quando nós falamos da prevenção, é também o processo de simulação, de treinamento constante junto às nossas comunidades, do interior, dos bairros, as populações ribeirinhas, aquelas que vivem em área de risco. Tudo isso precisa ser tratado com muita seriedade. As áreas de risco são um problema de planejamento em que a defesa civil tem que estar obrigatoriamente vinculada à solução. Vamos ver então qual sub-tema dentro de defesa civil. O senhor vai poder falar mais um pouquinho. O próximo tema é estrutura e quadro próprio, melhoria em equipamento e em pessoal. O senhor já falou também sobre esse assunto, mas agora vai poder falar mais um minuto sobre esse tema à vontade. Então, para quem está nos assistindo, Paulo Burman vai falar agora sobre estrutura e quadro próprio, melhoria em equipamentos e pessoal dentro da defesa civil. Veja, nós vivemos essa dificuldade nesse último mês de maio que foi trágico para muitas comunidades aqui da cidade e do interior. Os alagamentos que ocorreram, as pontes que se romperam e o que nós vimos em termos de atuação da defesa civil deixou um tanto a desejar. Não pelas pessoas responsáveis pelo funcionamento dessa estrutura da defesa civil, mas pela falta do equipamento adequado, pela falta de um cadastro de pessoas. Por exemplo, os barcos. Muita gente tem barco que poderia estar sendo utilizado onde não temos um cadastramento rigoroso que possa colocar essas pessoas à disposição da defesa civil dentro desse processo. E pessoal, obviamente, treinado, capacitado, que possa atender as necessidades quando elas surgirem e fazerem o processo de prevenção de outra forma. Nosso próximo tema é esporte e lazer. Então, o senhor tem até dois minutos para falar sobre esse tema. Nossa, esse é um tema que é muito próximo da minha realidade porque eu sou, como reitor da universidade, a gente teve várias ações de incentivo ao esporte. Está aí o nosso futsal, está aí o atletismo da universidade que estavam também devagar, quase parando. A gente conseguiu dar um incentivo lá. Mais do que isso, levar a área do esporte da universidade para as comunidades aqui de Santa Maria. Vários exemplos, vários projetos estão funcionando dessa forma. Mas o que a gente tem visto, e mais uma vez, nós precisamos tratar de um processo de liderança na construção de um projeto de esporte e lazer para Santa Maria. Nada se justifica que nós não tenhamos. nos bairros da cidade, áreas de esporte, áreas de lazer qualificadas e capacitadas, com iluminação, com segurança, com pista de caminhada, com quadra de brinquedos, com academia ao ar livre, para que as pessoas que estão nas comunidades tenham essa facilidade. Não precisa cruzar a cidade. Por exemplo, aqueles que têm condições para ir ao campus da Universidade Federal de Santa Maria, fazer o seu lazer, tomar o seu chimarrão, fazer a sua caminhada, andar de bicicleta e tudo mais. Nós precisamos colocar esses equipamentos de esporte e lazer junto das comunidades, considerando que grande parte da comunidade não tem essa facilidade, não tem um automóvel para se deslocar, não tem o dinheiro para uma passagem de ônibus. Então, são coisas que a gente precisa estar muito claro. Nós precisamos ter esses equipamentos de esporte e lazer junto das comunidades. Está aí o Guarani Atlântico, com um exemplo negativo. Está aí o Oreco, em outro extremo da cidade, em outra região da cidade. São dois equipamentos públicos abandonados. Basta fazer uma visita e ver a realidade desses espaços. E qual é a população dessas regiões? São milhares de pessoas que poderiam estar usufruindo desses espaços, desses equipamentos. E nós vamos, certamente, tratar da recuperação e ampliação das oportunidades de esporte e lazer para toda a cidade. Tempo encerrado, Reitor. Então, agora, dentro de esporte e lazer, o senhor vai poder escolher mais um tema para falar. O tema é política de fomento ao esporte local. Então, em até um minuto, o senhor vai poder falar da política de fomento ao esporte local, o incentivo ao esporte local. Muito bom. Acho que é uma estrutura que precisa ser, de fato, de um apoio do poder público, de sorte que essas práticas esportivas já tradicionais de Santa Maria, que foram, aos poucos, sendo abandonadas. Nós temos o ciclismo, que temos visto aí ciclistas pela rua. Nós temos visto o motociclismo também com iniciativas, muitas vezes, próprias, sem uma participação efetiva do poder público municipal. O automobilismo, Santa Maria, já foi palco de eventos automobilísticos. Tudo isso somado ao que nós conversamos há pouco sobre o esporte nas comunidades, o esporte e lazer nas comunidades. Basicamente, o incentivo teria que ser, nessa direção, muito investimento nessas unidades de esporte, nesses equipamentos de esporte e lazer junto aos bairros de Santa Maria. E no interior, obviamente. Nós temos o futebol. Cerrado. Nosso próximo tópico é infraestrutura. Então, dentro do seu plano de governo, agora o senhor pode apresentar as suas propostas dentro do tema infraestrutura, em até dois minutos. Mais um tema delicadíssimo e importante para a comunidade de Santa Maria. Você vê que, quando nós falamos em infraestrutura, já nos associamos à mobilidade, e vamos entender por que Santa Maria está sendo conhecida como a cidade dos buracos. A gente vê se no centro da cidade está assim. Vamos imaginar como está acontecendo nos bairros. Nós temos que pensar nisso com uma recuperação bem estudada, bem planejada, da recuperação das vias, em se tratando de infraestrutura. As estradas do interior, vamos falar de infraestrutura, são um abandono total. E nós falamos do interior dos nossos distritos, que é responsável por mais de 50% do produto interno bruto de Santa Maria. A produção agrícola lá, que se faz lá. A necessidade das pessoas poderem se deslocar desses distritos para a cidade, em busca dos serviços, em busca do negócio, em busca do comércio. Isso tudo precisa ser entendido como um aspecto muito importante na questão da infraestrutura. Mas também nós não podemos esquecer que a infraestrutura é um tema que permeia quase todos os outros temas. Permeia, inclusive, a área da educação, que nós falamos há pouco. Nós temos que ter na área da educação, por exemplo, uma estrutura própria de manutenção da infraestrutura dessas escolas. Mas temos que, e não podemos esquecer, da necessidade de investimento em infraestrutura nessas áreas de risco, de como nós vamos tratar essas áreas de risco dentro desse processo de recuperação desses espaços de alagamento, de deslizamento de terra. Tudo isso a infraestrutura tem que assumir, tem que dominar, tem que contribuir, tem que trabalhar na direção de melhorar estas condições todas, porque a infraestrutura é base para o funcionamento. Nós falamos de infraestrutura há pouco em relação aos investimentos externos, como nós vamos ter uma infraestrutura que possa facilitar o incentivo. Vamos, agora o senhor vai poder seguir falando sobre infraestrutura conforme o tema que o senhor escolher aí sortear. Vamos conseguir falar nessa mesma linha. O subtema é acesso aos distritos. Então, o tema distritos, que o senhor tem falado ao longo do nosso programa, pode falar agora sobre esse tema em até um minuto. É verdade, eu acho que isso é muito importante. Os acessos, eu acho que não é novidade para ninguém, não é novidade para as pessoas que estão nos assistindo, a você que está nos assistindo, a qualidade das estradas, a qualidade dos pavimentos que nós temos nessa área dos distritos. São distritos que eu não poderia destacar um, porque a gente tem ido a todos eles e em todos nós temos encontrado a mesma situação. de descaso, de abandono, de descuido. Nós falamos na questão dos distritos de criarmos um fundo municipal de apoio à pavimentação e melhoria nos acessos aos distritos. A partir de uma parcela do ITR, veja bem, não significa aumento de imposto, é pegar uma parcela do ITR, de imposto já pago pelo contribuinte, e colocar num fundo de tal sorte que esse recurso volte para o contribuinte lá no distrito. São desafios que estão postos aí que nós estamos dispostos a liderar. Nosso próximo e último tema amplo aqui para nós divulgarmos o seu plano de governo é cultura. Então, em até dois minutos, o senhor pode falar sobre esse tema. Bom, primeiramente, continua com todos os temas que vocês colocaram para falarmos aqui, são temas de muita relevância e todos eles merecem uma atenção e um cuidado especial. Dentro desse aspecto, também, nós falamos da liderança de um processo de construir um trabalho que possa organizar, racionalizar, melhorar todas as ações de cultura. Nós temos ouvido falar muito de carnaval, nós temos ouvido falar dos eventos tradicionalistas, nós temos ouvido falar dos eventos educacionais. José Santa Maria tem um potencial enorme para isso e nós precisamos nos organizar nesta direção. Nós, por que não termos aí, nessa lógica da cultura, uma política municipal de cultura que atenda, construída de forma participativa com todos os atores, todos os agentes da cultura de Santa Maria, todos chamados para sentarmos uma mesa e construirmos uma estratégia. Isso não pode ser um processo vertical de cima para baixo. Nós temos que falar com quem entende do processo para construir algo que venha ao encontro das necessidades da cultura de Santa Maria. Casa de Cultura. Quantos anos ela está da forma como está? Agora, em época de eleição, se acha uma solução milagrosa para a Casa de Cultura, que é o edital, que é a licitação, que não sei o quê. Conversa. Nós estamos em período eleitoral, não podemos esquecer disso. Aproveitar-se desse período eleitoral para fazer o faturamento de uma realidade que aflige a população de Santa Maria, a cidade e cultura, que deveria estar com a cultura na ponta de todos os processos de investimento público, está da forma como está. Então, nós vamos, certamente, criar uma política municipal de cultura ouvindo, liderando um processo de interação com todas as pessoas. no tradicionalismo, no carnaval, por que não nós pensarmos num grande espaço de realização desses eventos de carnaval, de tradicionalismo, e tudo mais. E agora, nosso último questionamento, e não menos importante, é a questão... Desculpe, pulei o subtema. O senhor olhou aqui e eu não percebi. Pulei o subtema da cultura. Falar um pouquinho mais sobre cultura. Ah, então tá, tá certo, vai dar certo. Eu... Passou a cultura pra mim. Vamos lá. Cultura na periferia. Então, o senhor tem até um minuto pra falar sobre cultura na periferia. Ótimo, ótimo. Excelente tema. Nós precisamos avançar nesses aspectos, porque a cultura não pode estar restrita a uma casa de cultura no centro da cidade, que é um aspecto muito importante. Nós precisamos levar essas oportunidades de cultura, de participação nas atividades de cultura nos nossos bairros e nos nossos distritos. Por que não? Há N formas de fazermos isso. E há aí todo um aspecto que nós falamos, temos falado muito, na descentralização da gestão pública municipal. Levar essas oportunidades. construir espaços para que as crianças, os jovens, os adultos que têm esse potencial de cultura em Santa Maria, os nossos artistas, os nossos músicos, todos eles, na grande parte, localizados na periferia, nós construirmos, de fato, um espaço que possa acolher a todos eles e garantir que a sua arte, a sua cultura possa ser divulgada, elevada, exercitada e levada adiante. Esse é um grande desafio que está posto para a nossa gestão, não tenho dúvida alguma. Agora sim, concluímos o tema cultura e, por fim, e não menos importante, nós gostaríamos que o senhor falasse como é que se deu a escolha do seu vice, o seu vice, que é o Adilomar Silva, um militar reformado, também do seu partido, então vocês entram com uma chapa pura nessa eleição. Fala um pouquinho para nós, em um minuto, como é que se deu essa escolha, qual o relacionamento de vocês? Não dá para falar em um minuto isso. Mas, sim, o Adilomar é uma das grandes aquisições que o partido fez recentemente, uma pessoa íntegra, como tu disseste, uma experiência de gestão, foi comandante de unidades militares, tem uma vivência muito especial na defesa civil e na segurança pública, são dois temas que estão muito próximos dos debates que a gente tem visto junto com a comunidade. então, sério, responsável, uma conduta ilibada e com uma visão de gestão pública que se soma àquela experiência que eu tenho como gestor público na universidade. Nós estamos falando, por exemplo, da universidade de um orçamento de quase duas vezes o orçamento do município, na época que nós iniciamos a reitoria e que, por certo, se traduz essa parceria numa grande oportunidade de fortalecer a gestão do município de Santa Maria. Encerrado. E agora, para finalizarmos o nosso programa, nós vamos dar um espaço para que o senhor responda a pergunta por que quer ser prefeito de Santa Maria? Então, o senhor tem até dois minutos se quiser falar com o público da sua câmera S. Olha, por tudo isso que nós vimos aqui, por todas essas necessidades que estão apontadas, em todos os sistemas que foram colocados aí. Eu tenho um sentimento de servidor público muito injetado na veia pela função que eu exerci na universidade. São quase 35 anos de magistério junto à Universidade Federal de Santa Maria. Grande parte desse tempo eu estive na gestão pública. Eu acho que seria, assim, da minha parte, uma dose elevada de egoísmo, de eu simplesmente me recolher desse processo e guardar essa experiência toda dentro de um armário e deixar as coisas correr. Eu não consigo me acomodar dentro desse contexto. Não sou político profissional, se eu quisesse fazer carreira política teria que começar lá atrás ainda. então nós estamos com o único propósito de servir a Santa Maria, de melhorar a qualidade de vida das pessoas, trazendo a nossa experiência, o nosso conhecimento, a nossa experiência internacional, que nós falamos há pouco, a importância das relações internacionais, das relações com todos os poderes da República, para que nós possamos, de fato, trazer para Santa Maria o melhor. A capacidade de captação de recursos que nós fizemos na universidade por oito anos, trazendo recursos extras para além do orçamento para garantir o funcionamento da universidade. Nós não podemos nos limitar em Santa Maria ao orçamento público aprovado na Câmara de Vereadores, a nossa diretriz orçamentária. Nós precisamos ter a capacidade de elaboração de projetos, e eu conheço muito isso, e de captação de recursos de outras fontes do governo estadual, do governo federal e outras possibilidades de captação de recursos internacionais são tantas as possibilidades de recursos internacionais e nós estamos perdendo isso por falta de visão ampla do conhecimento sobre o mundo que nos serve. Tempo encerrado, obrigada pela sua participação. Esse foi o candidato Paulo Burman. Ao longo do programa, o candidato falou suas propostas para Santa Maria, que terá eleições municipais neste ano. Reveja-se a entrevista no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. Até o próximo. TV Câmara nas eleições de 2024. Celebridade TV Câmara para a cenoura para a cenoura para a cenoura para a cenoura